Os incentivos financeiros para empresas que contratarem egressos do sistema prisional serão ampliados. Esse é um dos benefícios previstos em um projeto de lei aprovado na Assembleia. Outra novidade é que a partir de agora, pessoas que cumprem prisão domiciliar também serão beneficiadas. Luciano cumpriu pena de 15 anos em penitenciárias do Estado. Ele temia encontrar as portas do mercado de trabalho fechadas. Mas o eletricista, que é casado e pai de três filhos, teve uma oportunidade e conseguiu o emprego numa construtora da capital. Quando eu chegava nas firmas, eles me pediam testar de bons antecedentes. Não tinha, então ficava sem o emprego. E até que me falaram desse projeto do governador, tinha criado esse projeto. Além de Luciano, outros 28 funcionários da construtora deixaram recentemente penitenciárias mineiras. Desde 2009, quando o Programa Mineiro de Inclusão de Ex-Detentos foi instituído, cerca de 100 egressos passaram pelos canteiros de obras da empresa. Através do trabalho, as pessoas conseguem se restabelecer socialmente, economicamente. E é uma porta que geralmente está fechada. Quando as pessoas voltam para a sociedade, geralmente há essa grande dificuldade. Então, através dessa oportunidade de trabalho, a empresa acredita que está mudando essas vidas. Somente entre janeiro e novembro do ano passado, 143 pessoas ingressaram no mercado formal de trabalho por meio do programa. Mas um projeto de lei, aprovado pela Assembleia, promete incentivar ainda mais a participação das empresas. As firmas passarão a receber do governo estadual uma ajuda de seis salários mínimos a cada três meses por carteira assinada. Antes, o repasse era de dois salários por trimestre. Outra novidade é que os condenados em prisão domiciliar poderão participar do programa. O Estado está chegando na hora certa, buscando estímulo, inclusive através de salários, para que aquela pessoa que se recuperou, que está recuperando, complete a sua recuperação através de um trabalho sério e honesto. No núcleo de apoio na capital, os ex-detentos encontram auxílio para ingressar no mercado de trabalho. Segundo a gerente do programa, o egresso contratado também tem o desenvolvimento profissional acompanhado de perto. Encaminhamento para algum curso de qualificação, retomada, complementação do estudo. Os encaminhamentos também, eles se dão em parceria com a rede de proteção dos municípios. Então, o programa hoje está em Belo Horizonte, na região metropolitana e em alguns municípios do interior. Além de Belo Horizonte, há núcleos do programa em 10 cidades do Estado. As informações pelo telefone 31 3915 5410. E aí E aí